Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o Google Plus. O Google Plus, a maioria já deve conhecer a rede social do Google e você deve estar se perguntando ou pode estar se perguntando, por que fazer um vídeo sobre o Google Plus em um canal que trata sobre desenvolvimento web? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Primeiro que como desenvolvedor web, independente da área que você atua, você tem que saber mais sobre as redes sociais, como usar as redes, as novidades, as diferenças entre uma e outra e por aí vai. Depois, dependendo da sua área de atuação, você pode ter clientes que vão te perguntar determinadas coisas, ter clientes que vão ter dúvidas sobre redes sociais, inclusive o Google Plus, e vai ficar feio se você não souber responder. Esse vídeo, na verdade, não é para responder todas as dúvidas, mas as principais características do Google Plus. O que é que se pode fazer com ele principalmente, tá? Então, antes de começar o vídeo propriamente dito, gostaria de dar uma olhada aqui, numa tabelinha comparativa, de características do Google Plus com outras redes sociais. As principais, né? É um artigo que foi publicado no início do ano, que, dentre outras informações, ele tem um quadro comparativo, que evidencia a superioridade técnica e de features que o Google Plus tem em relação aos outros três principais redes sociais. Então, por exemplo, aqui nós temos limite por post 100 mil caracteres no Google Plus, Facebook 60 mil, Twitter 140, mas também a proposta dele, Pinterest 500 caracteres. E eu vou deixar o link aí depois, que caso você ainda não tenha visto essa tabela, você vai poder ver através do link. E não só essa característica limite por post, a gente pode ver aqui perfil, se tem a possibilidade de fazer videoconferências, a visibilidade dos posts, se é possível de tal ou não post, comentários, enfim, uma tabelinha comparativa que evidencia a superioridade técnica e de características do Google Plus. Vou deixar o link, depois vocês deem uma olhada. Então, vou tentar que esse vídeo não fique muito grande, mostrando as principais características. Mas vamos ver então, por exemplo, vamos começar aqui pelas configurações. Se a gente clica aqui, estando início selecionada na barra lateral, vamos clicar nessa roladinha e selecionar configurações. A gente vai vir para a página de configurações, que temos opções importantíssimas de estarem presentes em qualquer rede social. Por exemplo, quem pode interagir com as postagens e com a gente mesmo no Google Plus, aqui ele tem algumas opções. Aqui, envio de notificações por e-mail. Então, dá para a gente escolher o que a gente quer receber o e-mail quando acontecer. Por exemplo, se alguém fizer referência a mim em alguma postagem, se eu quiser receber o e-mail, eu clico aqui. Se eu não quiser, eu não clico. E por aí vai. Aqui tem uma série de opções. Não precisa passar em uma por uma, porque elas são auto-explicativas. Por exemplo, comenta uma postagem que eu criei. Quero que mande o e-mail. Compartilha uma postagem que pertence ao círculo que eu assinei. Círculos, vamos ver daqui a pouco. Manda o e-mail. E por aí vai. Depois entra e dê uma olhadinha. Eu não gosto muito de ficar recebendo e-mail quanto a isso. Pessoalmente, eu gosto só de convites para hangouts. Que às vezes pode ser um hangout inesperado, uma coisa não marcada. E como eu fico olhando direto para o e-mail, é interessante eu receber isso. E lembrete dos eventos que eu fui convidado. Embora eu sempre fique de olho nisso, mas eu gosto de receber esse e-mail. No mais, temos aqui outras opções que você pode analisar posteriormente. E em relação ao perfil, se nós queremos mostrar as postagens das comunidades no perfil. Eu vou mostrar essa característica daqui a pouco. De comunidades. Mas basicamente isso é. Enquanto estamos visualizando nosso perfil. O nosso stream principal. Se quando há um post ou uma interação nas comunidades. Se nós queremos que isso apareça lá. Eu gosto. Eu prefiro. E aqui, o que os visitantes que acessarem a página podem ver. As fotos que, no caso, eu estou logado no meu perfil. Os vídeos do YouTube. Os sites que eu dou mais um. E os comentários. Por exemplo, eu não quero que vejam os sites que eu dou mais um. Simplesmente, ele atualiza e pronto, acabou. Aqui, se você quiser desativar o seu Google Plus. Algo que eu não recomendo. Então, vamos lá. Só lembrando aqui que nessa barra dos produtos do Google. Fica o seu nome aqui. Mais Tarso. No caso, indicando que é o Google Plus do Tarso. Então, tudo bem. Vamos começar aqui criando um novo post. Simplesmente, nessa área onde consta o nosso avatar. Compartilhe novidades e algumas opções. Se a gente clica aqui, a gente simplesmente vai compartilhar. A gente pode escrever qualquer texto. E, como a gente viu naquela tabela comparativa, até 10 mil caracteres. E a gente pode colocar. Coisa interessante aqui da gente ver. É possível colocar algum tipo de formatação no que a gente faz. Então, por exemplo, se a gente envolve uma ou mais palavras com asterisco, essa palavra ou palavras ficarão em negrito. Se for um underline, será itálico. E se for um cassinho, antes e depois, ficará taxado. Vamos fazer o seguinte. Vou... Isso, pode ser isso mesmo. Vou escrever qualquer coisa aqui. É... Negrito. Itálico. Taxado. Tá? Só pra gente dar uma olhadinha aqui. Itálico. E taxado. Tá? É bom que a gente já vai ver uma outra característica interessante, que é o seguinte. Quando se clica aqui embaixo, ó. Adicionar nome, círculos e endereço de e-mail. Pra quem este post está destinado? Quem vai conseguir visualizar esse post? Os meus círculos. Todos presentes dos meus círculos, que veremos daqui a pouquinho. Público, qualquer pessoa, do Google Plus e da internet, da web em si, que o Google consiga indexar. Virar isso. Círculos estendidos. As pessoas presentes, nas pessoas do meu círculo. E aqui os círculos propriamente que se criam, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ou as comunidades que se participam. Tá legal? Como a gente está fazendo esse teste, eu vou mandar pra mim mesmo. Duas formas de você inserir pessoas propriamente ditas aqui. Clica nesse ícone, procurar pessoas. Cliquei. Aqui, à esquerda, eu tenho os meus círculos. Eu posso fazer uma pesquisa aqui em cima. E aqui as pessoas diretamente. Eu simplesmente vou adicionando. Por exemplo, se eu clico, vai adicionando. Cliquei, adicionei. Aqui em cima, dois estão selecionados, que são esses dois. Se a gente apertar em concluído, já está lá. Eu vou cancelar pelo seguinte. Uma outra forma de fazer isso é... Digite aqui. Coloque o carácter mais ou plus. E comece digitando o nome da pessoa. Por exemplo, o G, o S. Enfim, aparecem algumas pessoas. Não somente do seu círculo. Do Google Plus inteiro, que tem alguma coisa relacionada ao que você está digitando. Por exemplo, quando tem esse ícone de círculo e um nome. Significa que essa pessoa está no seu círculo, por exemplo. Essa pessoa está no círculo web, no círculo web, no círculo web. Já essa pessoa, eu não tenho nenhum círculo. Mas como ele está no Google Plus, ele deu como sugestão. No caso, como não é interessante que ninguém receba esses nossos testes, eu vou me colocar aqui. Que só eu mesmo vou receber. Então a gente pode ver. Aqui, à medida que você vai colocando. Ele vai aparecendo as pessoas que você está direcionando. Só que essas pessoas verão. Se você quiser cancelar. E você pode ver algumas informações aqui. Sobre o nosso amigo Gustavo Berzola. Então, mas não quero ele no momento. Vou fechar, tá? Aqui, nessa setinha, tem opções interessantes também. Eu posso querer desativar comentários. Porque quando se faz um post, é natural que as pessoas comentem. E eu posso bloquear essa postagem. Isso significando que não vai ser possível compartilhá-la posteriormente. Então, só para a gente ver. Eu vou compartilhar. Cliquei. Olha como saiu. Conforme a gente tinha falado. Negrito. Itálico. Taxado. É uma formatação básica, mas já dá para incrementar mais os posts que a gente faz. Se a gente vier nessas opções, a gente pode editar a postagem. Como a gente viu na tabela comparativa, ou você verá dentro em breve. É possível editar as postagens que fazemos. Simplesmente salva. Ou, no caso, cancelar. Eu posso excluir essa postagem. Eu posso desativar os comentários. Percebam aqui. Qualquer um pode vir, simplesmente clicar aqui e comentar. Se eu desativar esses comentários, sumiu. Não é mais possível que alguém comente aqui. Se eu quiser reativar, eu reativo. E eu posso bloquear a postagem. Percebam nesta área, desapareceu o botão de compartilhar. Vou habilitar novamente. Voltou o botão de compartilhar. Bem tranquilo. Não é verdade? No caso, então, vamos ver. Vamos excluir essa postagem só para vocês verem como é que é. Confirmado. Opa! Acabei de receber uma postagem aqui. Foi até bom que isso tenha acontecido. Para ver que as postagens feitas por pessoas dos meus círculos aparecem instantaneamente. Aqui em cima, em cima das características mais interessantes do Google Plus, a qualquer ponto que você esteja, em qualquer página, em qualquer sessão dentro do Google Plus e outros produtos Google também. Por exemplo, se eu estiver lá no Translate, mexendo, fazendo alguma coisa, eu tenho, mostrando aqui em cima, as interações com o Google Plus. Nos produtos Google, tendo uma conta Google Plus, é possível ver as interações que estão acontecendo. Quando se clica aqui, no botãozinho, em qualquer, é possível ver as interações. Então, por exemplo, essa pessoa colocou um post, essa outra, 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 enfim. Então, eu quero saber do que se trata esse post, porque isso é uma espécie de resumo. Eu vou simplesmente clicar em qualquer lugar aqui, me levou o post. Vou fazer uma sugestão aqui, compartilhar um link. Se eu gostei, eu vou apertar esse mais um. Aqui eu posso ver quem já deu mais um. Se eu clicar, curiosamente, essa pessoa deu um mais um no próprio post. Tudo bem? E se eu quiser fazer um comentário, eu clico e faço o comentário, podendo também usar aqueles três tipos de formatação que foram apresentados agora a pouco. Se eu der voltar, eu tenho acesso novamente ao que me foi compartilhado. Estava um número de 18, 19, alguma coisa assim. Aqui são os últimos, os mais recentes. Quando tem um número maior, assim, acima de, se não me engano, vamos contar aqui, acho que é 9, 8, uma coisa assim, não aparece. Então, é preciso clicar aqui em todas as notificações para ter um acesso completo aqui à interação que o pessoal coloca. Pode ver que é bastante coisa. Pode ser um comentário, pode ser um compartilhamento, enfim, pode ser muitas coisas. Tá bom? Então, voltando aqui, é interessante a gente mostrar essas quatro opções. Aqui, o que acontece? Aqui, uma edição normal, aqui é para adicionar fotos, adicionar vídeos, eventos e links. Como isso funciona? Vou adicionar fotos, eu posso clicar aqui. Eu posso adicionar fotos, clicando nesse botão, vou pegar do meu HD, criar um álbum, é o mesmo que adicionar várias fotos ao mesmo tempo, tirar uma foto, ele vai ter acesso ao meu webcam e Google Drive, são eventuais demais que eu tenho no meu Google Drive, que eu já posso colocar aqui direto. Vou clicar, somente em adicionar fotos, ele vai abrir o meu sistema de arquivos, eu adiciono. Ou, opcionalmente, eu posso, por exemplo, pegar uma imagem em qualquer ponto e arrastá-la aqui para dentro. Solte fotos, vídeos ou links para compartilhá-los. Soltei, ele automaticamente está fazendo o upload. Fazendo o upload, pronto, está aí. eu simplesmente arrastei, e aqui eu posso complementar. Então, quando a gente está lidando com fotos, é interessante uma coisa. Aqui temos algumas opções, aqui embaixo, que, acho que isso vai deixar eu vir um pouquinho maior, só que vale a pena a gente dar uma explorada. Clicando em editar fotos, no caso, tem como a gente rotacionar uma foto, normalmente. E, aqui mais interessante ainda, esse editar, vai vir para a gente um editor embutido no Google+, no qual é possível fazer muitas edições aqui, interessantíssimas. Por exemplo, eu posso cortar essa imagem, eu escolho qualquer ponto, posso redimensionar, inclusive com zoom, para ter uma, ser mais acurado, uma seleção mais acurada, através de um zoom, e posso cortar, posso, se eu quiser, dar um tamanho aqui, por exemplo, se eu não me engano, aquelas imagens que aparecem diretamente ali, são 800 por 600, então, se eu quiser, colocar imagens exatamente ali, é o que eu posso fazer. Se eu clicar em aplicar, isso vai ser aplicado. Aqui eu posso girar, que é a mesma coisa que, a gente já viu anteriormente. Exposição, olha só, aqui são, efeitos que a gente pode dar na foto, sombra, comentário diminuir o contraste, cancelar, só estou mostrando, mexer um pouquinho com cores aqui, eu quero colocar uma maior saturação, aumentar um pouquinho a temperatura, ou diminuir, enfim, mexer com a nitidez, vejam só, só que aí ficou muito feio, estou mostrando aqui, para ver que é possível, mas em cada foto, você aplica ou não, conforme for necessário, clareza, aumentar um pouquinho, enfim, e redimensionar. aqui em cima, nós temos algumas opções, se a gente for em efeitos, tem uma série de efeitos, que são possíveis de ser feitos aqui, uma série de efeitos, por exemplo, quero colocar um filtrozinho verde aqui, aí dá para configurar, quero colocar, não sei, vamos ver aqui, envelhecido ao sol, olha só, que a gente coloca, alguns tem opções, por exemplo, PIB focal, olha o que acontece, eu tenho um ponto focal, em que a medida que eu vou, mexendo na imagem, ele vai, trabalhando, movendo esse ponto focal, inclusive eu posso, aumentar meu ponto focal, olha, quero dar um destaque no morango, eu posso ter uma definição de borda, só para vocês terem noção, o que é isso, aqui eu vejo claramente, a divisão, entre preto e branco colorido, quanto mais eu só aviso, mais sutil isso fica, olha que beleza, se eu quiser, tirar um pouco do cinza, vou colocar, para não ficar totalmente PIB, só dá um destaque a mais, dá para fazer coisas interessantíssimas, isso aqui ficou bem legal, vou aplicar, está aplicado, aqui tem muitos outros efeitos, depois vocês dão uma olhada aí, para terem uma ideia do que se trata, decorar, dá para colocar desenhos, pintura facial, balões, pichelado, barba, enfim, um prato cheio para os miguxos, que também, são bem vindos aí, no Google Plus, certo? Dá para colocar aqui, mensagens, por exemplo, aqui eu coloco, vou adicionar, automaticamente, ele já me colocou, um textinho aqui, que eu posso, mexer na cor, olha que interessante, posso colocar aqui, uma cor, posso colocar um negrito, isso aqui, é um alfa, que a gente pode mexer também, enfim, dá para fazer muita coisa, modo de mesclagem, olha só, ali já dá para a gente ver, a diferença entre cada modo de mesclagem, se eu quiser virar, espelhar, enfim, dá para fazer muita coisa, não vou colocar isso não, mas, ou melhor, vou colocar, só para, só para ver que é possível, aumentar aqui, essa cor aqui, a gente não vai conseguir um contraste, muito legal não, mas o legal, é que dá para a gente mexer com a fonte, de repente, dá para, conseguir um resultado melhor, para impact, por exemplo, que delícia, aqui em cima, ou não, entendeu? mas isso abre um leque de possibilidades, se a gente clicar em salvar essa imagem, ele vai processar, já vai estar, já vai, já vai, conseguiu concluído, olha aí, já está, a nossa imagem alterada, e com o texto, isso é muito interessante, de você mostrar para o cliente, por exemplo, que é possível, editar a foto, inserir textos, automaticamente, ou melhor, diretamente, pelo Google Plus, se for, uma foto que tenha pessoas, você pode clicar em marcar pessoas, ele vai ter um algoritmo, que automaticamente, detecta faces, você vai apontar, qual perfil, ele, pertence, adicionar texto, a gente já viu, em adicionar mais, a gente pode adicionar, mais fotos, para criar um álbum, então, simplesmente isso, clica e adiciona álbum, mas uma coisa interessante, saber o seguinte, se a gente clicar, selecionar no nosso sistema, várias fotos ao mesmo tempo, e como ele indica a possibilidade, arrastar para cá, são três fotos, ele vai fazer o upload, enviando três de três, e já vai criar um álbum, aqui para a gente, automaticamente, seria o mesmo, que naquela foto anterior, clicasse em adicionar mais uma foto, e depois adicionar mais uma foto, ele fazendo o upload aqui, vai dar para a gente ver, olha só, colocou as três, se quiser editar aqui, ele vai dar aquelas opções, individualmente, clicando aqui no editar, ele vai passar para lá, clicando no editar vai, aqui a gente adiciona, legenda, que essa legenda, quando as pessoas forem visualizar, é ela que vai aparecer, dá para a gente adicionar, se a gente tiver concluído, aqui mais uma vez, a gente escolhe, vou mandar para mim mesmo, só para, para ser somente eu aqui, que queira, interessante, que a gente pode pôr, e-mails de pessoas aqui também, Gmail preferencialmente, para que recebam, esse compartilhamento, e aqui, vou dar um compartilhar, e o que acontece, quando eu clicar na primeira, olha só, aquele label, que colocou aqui, que eu consigo editar, se eu quiser, marcar pessoas, é, como eu havia, mostrado, caso haja pessoas aqui, aqui uma coisa interessante, que eu posso dar um full screen, deve ter parecido, um pouco torto aí, porque a minha resolução, é maior do que a resolução, de gravação do vídeo, só que fica em full screen, aqui são alguns detalhes da foto, por exemplo, uma foto de dimensões tal, o nome do arquivo, o tamanho do arquivo, dependendo de como você, tirar essa foto, tem muitas outras informações, e para as pessoas, que estão visualizando, realizar comentários, simplesmente postar um comentário, muito bem, aqui, aquelas mesmas interações, que a gente colocou, e nas setinhas, que aparecem aqui na lateral, a gente pode ir navegando, pelas fotos, tá, clicando em visualizar, todos aqui embaixo, a gente consegue, fazer uma navegação, e a apresentação de slides, ele deixa full screen, e vai fazendo uma apresentação de slides, bem tranquilo, vou dar uma aceleradinha, nas opções, mas tem menos detalhes, as opções, mas simplesmente é o seguinte, adicionar um vídeo, eu posso fazer um upload, do youtube, ou gravar um vídeo, pelo webcam, do google drive, do youtube, eu posso realizar, uma busca qualquer aqui, e insiro, um vídeo diretamente, se eu clicar, e em adicionar vídeo, ele já vai inserir, se eu tiver o URL é direto do vídeo, eu coloco, e seus vídeos do youtube, por causa de você já ter um canal, se você quiser, compartilhar esse vídeo aqui, com mais facilidade, você coloca, então, eu quero colocar esse vídeo, adicionar o vídeo, pronto, ele já é embedado aqui, automaticamente, eu posso escrever, o que quer que seja, e, escolho para quem, compartilhar, e compartilho, é possível ver o vídeo, diretamente do google plus, eventos, é possível criar um evento, e convidar as pessoas, aqui, alterar tema, a gente escolhe, um tema qualquer, é um tema de festa, então, aqui, ele vai ter alguns temas de festa, à disposição, esse, por exemplo, aqui, o título do evento, algumas opções interessantes, que depois você pode explorar, com uma facilidade, o local, o dia, e a hora, se há uma hora de término, ou não, e, as pessoas, que você quer convidar, percebam, que este indivíduo, está bebendo campari, ele não virá, a minha festa de pijama, mas, isso é só um detalhe, link, por exemplo, vamos pegar um link qualquer aqui, pode ser esse aqui, vamos pegar, este link, copiei, aqui, tem uma coisa interessante, se a gente clicar, nesse link, nesse ícone de link, e, copiar, o link em si, ele já vai colocar, para a gente, uma espécie de snippet, em que, já é, a chamada, para o artigo em si, o interessante, é que, ele pega, todas as imagens do site, e a partir, da página, daquela página, que a gente compartilhou, e a partir, dessas setinhas, aqui, a gente pode escolher, qual vai ser a imagem, que vai ilustrar, o post, essa aqui, está legal, e aqui, se quiser compartilhar, quero compartilhar, para todas as pessoas, que eu tenho, no meu círculo web, pronto, se eu clicar aqui, em compartilhar, vai, essa opção aqui, autoexplicativa, não precisa falar nada, também enviar e-mail, para círculo web, está legal, uma dica, se você quiser, mandar uma mensagem, privada, vamos dizer, uma mensagem direta, privada, para uma pessoa, o que você faz? Escreve a mensagem, faz uma inserção, de algum conteúdo, multimídia, que você queira, aqui você vai adicionar, um nome qualquer, vamos supor, vou mandar uma mensagem, para esse cara aqui, e o que eu faço? Nessas opções, que aparecem, eu vou selecionar, bloquear, bloquear, esta postagem, selecionei, essa opção bloquear, como a gente viu anteriormente, não permite, que este post, esteja compartilhado, e como, ele está sendo enviado, só para uma pessoa, isso quer dizer, que só essa pessoa, vai receber, e não vai poder compartilhar, na prática, isso significa, que é uma mensagem direta, fica a dica, está legal? Vamos ver aqui, os círculos, daqui a pouco, eu ensino, como reorganizar, essa barra lateral, os ícones, mas, quando você estiver, em encontrar, pessoas, você clica aqui, em seus círculos, tá? Aqui, a gente vai ver, os círculos, que a gente cria, isso aqui, é o pilar, vamos dizer assim, do Google+, Outro dia, eu estava em uma comunidade, um novato, disse, ah, gostei muito do Google+, só não gostei dos círculos, bem, então, você não gostou do Google+, o Google+, é o círculos, isso é o Google+, na base, se tirar os círculos, não tem o Google+, isso daqui, é o principal mote, que eles têm, claro, que eles vão aprimorando, vão fazendo recursos, ao redor, para ser uma rede social, cada vez melhor, mas, essa é a base do Google+, e o que acontece? através dos círculos, a gente pode definir níveis, em que a gente quer receber, a stream, de cada círculo, vamos falar na prática, daqui a pouquinho, primeiro vamos ver o seguinte, olha só, você pode criar um círculo, simplesmente clicando aqui, criar um círculo, você vai dar um nome para o círculo, qualquer, tá, e aqui você vai escolher, pessoas que você quer adicionar, a esse círculo, então adicionar pessoa, vou adicionar, eu mesmo, pronto, me adicionei, você vai chamar, tá, é, eu vou adicionar outra pessoa, tá bom, então tá, aqui ele me dá algumas sugestões, que não tem nada a ver com o que eu quero, são somente sugestões, se eu quiser pôr uma descrição, eu coloco, tá, e eu clico em criar círculo com duas pessoas, automaticamente, ele é cheio de animações legais aqui, vocês vão ver, enquanto interage muito interessante, já criou, o círculo aqui, que inclusive, eu posso reordená-lo, conforme seja a minha vontade, posso escolher a ordem aqui dos círculos, e daqui a pouco, vocês vão ver onde isso afeta, pra que, então o que que acontece, tá, aqui ele me dá uma prévia, então por exemplo, lá, no meu círculo web, cliquei, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho pra baixo, ele me mostra todas as pessoas no círculo web, tá bom, se eu clicar em seguindo, ele me mostra todas as pessoas no círculo seguindo, família, etc, etc, isso aqui você pode criar, não sei, na verdade, se tem um limite pra número de círculos, eu já vi gente com muitos mesmo, acho que dezenas de círculos, então você pode ficar despreocupado quanto a isso, tá, agora o que acontece, aqui dá pra gente organizar por nome, sobrenome, alguma coisa assim, se você tiver um círculo gigante, como é o web, por exemplo, aqui pode dar uma filtrada, ó, deu uma filtrada, e aqui ele mostra pessoas fora do seu círculo, que não é o intuito aqui agora, né, o que que isso adianta, você montar os seus círculos? é, acho que, assim, foi um pouquinho rápido falar de círculo, sendo que é o principal característico do Google+, só que é tão simples, que eu acho que não tem muito o que falar também, entendeu, aqui por exemplo, tem algumas opções de menor importância, diminuir o tamanho do círculo, ó, diminuiu aqui, o tamanho desses círculos, vou aumentar o tamanho do círculo, aqui você vê, bloqueadas, são pessoas que eventualmente você bloqueia, eu não bloqueei ninguém até agora, e pessoas que você ignora, mesma coisa, você não, você simplesmente vai ver aqui, quem você bloqueou, é quem você ignorou, muito simples, então, círculo, assim, é muito tranquilo mesmo, por exemplo, é, eu posso editar um círculo, modificando seu nome, ou a descrição, eu posso compartilhar esse círculo, para outros círculos, ou público, ou círculos exigentes, ou comunidades, que vai chegar a todos os círculos, todas as pessoas, vai chegar na verdade, exatamente como consta aqui, Tarsus M compartilhou um círculo com você, Fulano, Beltrano, e Ciclano, e mais 101 estão lá, ver o círculo compartilhado, as pessoas vão ter acesso a isso, isso é interessante pelo seguinte, eu posso criar um círculo, por exemplo, WebDevs Brazucas Recomendados, coloco lá quem eu acho, que deve constar, e compartilho esse círculo, isso é uma mão na roda, para fazer indicações, um negócio legal, é o seguinte também, por exemplo, uma pessoa vai estar em vários círculos, por exemplo, uma, deixa eu ver aqui, eu já ia fazer essa mudancinha mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui, por exemplo, o Francisco, ele também fala muito de jogos, se eu clicar e arrastar para o meu círculo jogos, ele está lá, interessante, se eu clicar aqui, eu já vou para o perfil dele, aqui ele me informa, que ele está em dois círculos meus, Web e jogos, no caso, por enquanto, eu vou tirar ele do círculo Web, ele vai ficar usando o círculo jogos, e conforme for necessário, eu posso colocá-lo, novamente, aquele círculo, no outro, enfim, agora, se eu vier início, aqui, olha que legal, estão os meus círculos, amigos, conhecidos, família, seguindo, e quantos você tiver, aqui você vai colocar mais, então, olha só, no meu círculo, por exemplo, Web, olha, que coisa interessante, em qualquer círculo que você clicar, aqui, à direita, você vai ter, o controle, do seu fluxo, de posts, para aquele círculo, ou seja, olha só, que legal, esse slider aqui, se eu colocar no primeiro, ele não vai me mostrar, quando eu estiver aqui no início, que, na prática, com toda selecionada, nenhuma postagem, deste círculo, aqui, poucas postagens, aqui algumas, aqui todas, e, no sininho, ele vai mostrar todas as postagens, inclusive, interações, nessa postagem, e aqui, é onde se diferencia, grandemente, enormemente, e é um motivo, de porque muitas pessoas, estão migrando do Facebook, para o Google+, pessoalmente, eu não tenho Facebook, eu não gosto, nunca gostei, por motivos próprios, nunca gostei do Facebook, não que tecnicamente, ele seja ruim, mas são outros motivos, mas eu ouço, e vejo muitas pessoas, reclamarem, que a timeline, é lotada, de coisas inúteis, mensagens, que não tem nada a ver, e não tem como controlar isso, é muito lixo na timeline, aqui no Google+, isso não existe, você pode simplesmente, colocar, você vê, por exemplo, ah, fulano está fazendo, muita postagem, bobeira, muito isso, muito aquilo, muito aquilo, outro, você coloca ele, num círculo, e simplesmente, coloca que você vai receber, poucas postagens, ou nenhuma, é muito simples, fazer isso, então, um exemplo, por exemplo, aqui ó, seguindo um círculo genérico, olha o que acontece, eu coloquei, que eu não quero receber, nenhuma postagem, das pessoas que estão aqui, na minha stream principal, mas eu ainda, vou ver o conteúdo, dessas pessoas, vindo diretamente, no círculo, como eu estou aqui, e, rolando, ou seja, eu vou escolher, quando eu quero ver, essas postagens, eu vou escolher, e elas não vão aparecer, automaticamente, para mim, entendeu, então, com isso, você consegue, um controle enorme, do que você vê, e o que você não vê, aqui em todas, e o melhor momento, de você ver, posts de cada um, círculos, é muito legal, muito legal mesmo, só como curiosidade, aqui, eu estou apertando, aqui a letra J, vai para o próximo post, vai para o próximo post, letra K, anterior, anterior, isso dá para você fazer, em qualquer comunidade, que você esteja, em qualquer círculo, post de círculo, deixa eu só deletar, essas postagens, aqui, apesar de serem, bem legais, essas fotos, me deu até uma, fominha, então, com J e K, você navega, aqui, com facilidade, entre os posts, são, são atalhos interessantes, esses aqui, tá, igualmente interessante, a gente tem aqui, pelo seguinte, uma outra característica, muito interessante, vamos voltar, no post, que, com certeza, vai ter, muita, muita interação, olha só, olha só essa foto, por exemplo, olha que foto, magnífica, aqui a gente pode ver, que tiveram, 359 pessoas, que, clicaram no mais um, eu, também, serei, a de número, 360 agora, e 56 compartilhamentos, ou seja, muito popular, uma coisa interessantíssima, que dá para fazer aqui, é o seguinte, estou num post, de um círculo, qualquer meu, ou de uma comunidade, clico aqui, nas opções, vou clicar em, ver eco, ele vai abrir, uma nova aba, para mim, e olha o que dá para fazer, dá para a gente ver, como esse post, rodou aqui, dentro do Google Plus, ainda está, o post não acabou, qualquer pessoa, ainda pode fazer interações, olha só, esse perfil, originalmente, compartilhou, aqui eu tenho informações, se eu quiser seguir, eu, escolho em qual círculo, eu quero colocar, ou crio um novo círculo, aqui na hora, e posso colocar, não é a minha intenção, a partir daqui, eu posso ver, como esse post, rodou, por exemplo, esses círculos, maiores, que a gente pode ver aqui, olha só, com a rodinha do mouse, eu estou controlando aqui, o zoom, eu posso controlar aqui, a esquerda também, dá para controlar legal, eu vejo o seguinte, uma pessoa compartilhou, e, essa, esse círculo, essa circunferência, não me lembro, o termo geométrico correto, é um, é um microcosmo, vamos usar assim, não é um termo oficial, como eu estou conseguindo, descrever isso, é, é um ecossistema, a parte, de compartilhamentos, que aconteceram, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, é para demonstrar, essa limitação, de cada um deles, que teve muita importância, por exemplo, esse perfil, compartilhou, e, esse outro perfil, lugar de província de morrer, que eu estou seguindo, compartilhou também, a partir disso, olha quantas pessoas, mais compartilharam, eu consigo ver isso tudo, está vendo, eu consigo ver informações, sobre cada pessoa, que compartilhou isso, aqui é a mesma coisa, olha só, vou dar um, um zoom maior aqui, veio aqui, olha só, eu consigo ver, quanto mais eu dou zoom, mais eu consigo ver os detalhes, compartilhou daqui, e foi para cá, e formou outro, ecossistema, vamos dizer assim, outro bioma, não sei qual que é o termo, correto para se referir, e aqui a gente consegue analisar, outra coisa, muito legal, é o seguinte, vou diminuir aqui, um pouquinho, o zoom da página, para dar para ver legal, olha só, esse slide aqui embaixo, veja só esse slide, eu vou puxar ele, para a hora, em que esse poste ocorreu, ontem, as duas, e 52, a medida que eu vou, caminhando com esse slide, devagarzinho, eu vou vendo, os compartilhamentos, que foram feitos, na hora que foram feitos, olha só, olha só, cada bolinha, formando cada sistema, aquela pessoa compartilhou, aquela outra foi, 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 até chegar aqui agora, se eu, clicar nesse botãozinho, aqui de play, ele vai para mim, sozinho, olha só que legal, vai mostrando, os compartilhamentos, isso é muito interessante, para fazer uma análise, de meios sociais, para saber, o que está sendo, mais compartilhado ou não, em qual horário, isso é muito legal, aqui tem algumas outras, informações mais tabulares, que também servem, para uma boa análise, de meios sociais, né, então, vamos fechar, essa aba, que ele abre, para mostrar o eco, é o termo aqui, em português, que eles estão chamando isso, tá, então, é o seguinte, é, vamos ver aqui, uma outra opção interessante, que é o perfil, tá, ele pode ter um local, diferente aí, na sua barra lateral, só que eu vou mostrar, como é que ele ordena, então, vamos lá, aqui a gente tem, uma enorme, foto de capa, foi alterada, recentemente, tá, se a gente quiser alterar, a gente clica, se a gente quiser alterar, a foto do perfil em si, o avatar também, aqui ficam algumas informações, que a gente mesmo coloca, e, as postagens, que a gente faz, lembre-se que a gente está, no perfil, tá, então, a gente vê aqui, as postagens, legal, é o seguinte, eu estou visualizando o perfil, olha só, o que ele fala, visualizar o perfil, quem tem uma visualização pública, vai ver isso, se eu clicar em você mesmo, já tem mais, olha só, que dá para a gente escolher isso, tá, então, se eu clicar em sobre, olha só, tem, pessoas que estão nos círculos, as que eu tenho no círculo, as que me tem no círculo, uma frase, uma apresentação, e, outros tipos de informação, que a gente mesmo preenche, tá, por exemplo, aqui, em história, por exemplo, se eu clicar em editar, ele vai me abrir uma janelinha, vai me dar para escolher, aqui, uma frase, uma apresentação, motivos de orgulho, etc, e, tem vários outros tipos de informação, que eu posso preencher aqui, por exemplo, educação, eu posso, clicando, vou adicionando, o, informações a respeito de educação, lugares, e assim vai, você vai completando o seu perfil, dependendo do seu objetivo aí, com o Google+, você vai colocando, e é aqui que ele vai, incrementando essas informações, entendeu, você vai complementando o seu perfil, dependendo do seu objetivo aí, quanto, mais informação você tem no seu perfil, melhor, aqui, visualizando como, uma pessoa visualizaria, de fora, que não seja eu mesmo, tem esse sobre, que mostra, né, algumas pessoas, algumas outras informações, as postagens, que, a pessoa faz, YouTube, que, é o canal que a pessoa tem, no YouTube, e comentários, tá, que ele, dá uma linkada, com o, eu esqueci, como é que chama aquele serviço deles, de mapa, que você usando, o Google Maps, você faz um comentário, enfim, vamos colocar Google Maps aí, tá bom? então, um outro recurso muito interessante, é de comunidades, tá, relativamente recente, também, aqui no Google+, você, tem as suas comunidades, se você passar o mouse, aqui, à esquerda, você vê, o número de interações, que tem, naquele momento, clicar em ver todas as 10, no caso, o número de comunidades, que você tem, ele vai te mandar pra lá, tá, e aqui, a gente vê as interações, das comunidades, por exemplo, aqui nessa comunidade, que eu recomendo, inclusive, existem duas interações, um ponto que precisa, e com certeza vai ser aprimorado, são essas notificações aqui, ele indica que tem duas interações, mas ele indica, quais duas exatamente, é um novo post, é um novo comentário, se for um novo comentário, é em qual post que já existe, esse tipo de informação, não tem por enquanto, acredito eu que eles colocarão, e aqui vai, aqui, tá, uma comunidade, as pessoas vão discutindo, é, aqui à esquerda, os moderadores da comunidade, podem criar, categorias, nas quais, os posts serão feitos, então por exemplo, eu vou fazer um post qualquer aqui, e recomendar um link, por exemplo, é, com todas aquelas possibilidades, que a gente já viu, dos menus aqui, e etc, quando a gente está na comunidade, a gente, naqueles tops, consegue colocar, por exemplo, eu vou compartilhar um link, sobre HTML5, então eu já coloco na categoria, quando eu clicar em compartilhar, ela vai cair na categoria HTML5, bem, bem tranquilo, né, é, aqui eu posso criar uma comunidade, aqui eu tenho opções gerais, assim, não há necessidade, e aqui eu vejo interação, aqui eu posso, ele me sugere algumas comunidades aqui, baseada no meu perfil, no que eu interajo aqui no Google+, e no Google em si, com certeza, os tipos de busca que eu faço no Google, ele vai colocando aqui, né, porque ele acerta bastante, assim, na maioria das vezes, e eu posso pesquisar, uma comunidade qualquer, né, tá aí, se eu quiser entrar na sua comunidade, olha só, essa comunidade, eu simplesmente clico em participar da comunidade, dependendo de como a comunidade foi construída, você vai esperar um pouquinho para receber uma autorização, ou, como a maioria das comunidades, você vai entrar na hora, simplesmente assim, tá, vamos ver então, é, o seguinte, já está ficando, um pouquinho comprido esse vídeo, tá, vamos clicar aqui em explorar, só para a gente ver, esse explorar, acontece o seguinte, de todo o Google+, no caso aqui, ele é localização, né, aqui no caso Brasil, acredito eu que, dependendo do número de interações, ele coloque mais específicos, por exemplo, qual cidade você colocou no seu cadastro, ele coloca para lá, se não tiver nenhuma sugestão a mais, mas, geralmente tem, geralmente, aqui no explorar, vai, vai aparecer, os posts, que, tiveram mais interação, seja compartilhamento, seja comentário, seja, mais um, que o post recebeu, então, esse post aqui, de Daniel Cruz, pode ver que ele é um post com muitas interações, 118 pessoas marcaram com mais um, e houve, 62, compartilhamentos, tá, e aqui a gente vai vendo, aqui sim, são posts em geral, tá, não sei se a proposta, é ser, segundo, o seu perfil, de navegação, dentro do Google+, e do Google em si, acredito que não, porque são posts, bem gerais, que aparece aqui mesmo, olha só, é pelo número de compartilhamentos, interações mesmo, pode ver, 153 mais um, 52 compartilhamentos, 210, 120, olha só, 137 mais um, 60 compartilhamentos, 275, 100 compartilhamentos, então, aqui é para você explorar mesmo, quando você estiver com um tempinho livre, você explora, como sugere o próprio nome, e você, de repente, você encontra alguma informação que te agrada, conhecer uma pessoa interessante, aí para adicionar num círculo, ou mesmo, alguém, alguma, alguma pessoa indicando uma comunidade, um link legal, como eu disse, difícil cair exatamente no seu interesse, a não ser que você tenha interesse geral, né, somente de ver o que está rolando aqui, mas é interessante, dar uma olhadinha aqui, de vez em quando, pode ser que encontre coisas legais, né, tá, então, é, para a gente já ir finalizando aí, olha só que legal, em qualquer ponto aqui, que a gente está navegando, nesse espaço inteiro, aqui em cima, nessa barrinha cinza, se a gente clica, ele, volta lá para cima, tá, cliquei e voltou lá para cima, olha só, pode ser no início, pode ser em qualquer lugar, ó, estou rolando, estou vendo, alguma coisa assim, cliquei na parte cinza, ele rolou, pode ver, olha só, vai aparecer, uma sombrinha, indicando que essa interação, já é possível, ó, é sutil, mas dá para perceber, embora seja só um detalhe, assim, detalhe interessante, legal, eles pensaram nisso, mas a qualquer ponto, da barra de honragem que você tiver, aqui você clica, e ele volta, bem legal, aqui na barra lateral, o que que acontece, você pode reorganizar da maneira que você achar mais conveniente, por isso que, você, com certeza, está com uma diferente aqui da minha, porque cada pessoa vai organizar como quiser, se eu, comunidade, se eu clicar e segurar, aqui ó, naquela hora que ela fica aqui agora, cliquei, segurei, vai ficar aqui agora, simplesmente assim, cliquei, segurei, cliquei e segurei, o Hangouts aqui, gente, são as videoconferências aqui do Google+, não preciso mostrar aqui agora, porque isso, inclusive, se vocês colocarem nos comentários, dá para fazer, um screencast a parte, é algo a parte aqui no Google+, são os Hangouts, mas, tenham em mente, são videoconferências possíveis aí pelo Google+, esse mais, na verdade, ele vem aqui, na barra lateral, da esquerda, que essas opções, esse, esse menu principal, vamos dizer assim, ele vem com tudo isso, só que eu posso querer não colocar aqui, por exemplo, a Hangouts, não quero mais que fique aqui, cliquei, coloquei para fora, olha que legal, aquele mais ali está rodando, se eu solto aqui, foi lá para o mais, sumiu, desatolei aqui, e no mais, o Hangouts veio para cá, e aqui eu morro ordenando, como quiser, ah não, eu quero de volta, quero que o Hangout fique aqui agora, legal, ou não quero, solto, e aí você vai reorganizando, da maneira que você achar, mais legal, tá bom? Aqui, a busca, você pode procurar, por pessoas, é, por exemplo, olha só, Paulo, vou pesquisar, ele vai, me dar pessoas que estão nos meus círculos, e pessoas que não estão, a medida que eu vou digitando, ele vai refinando, mais e mais a pesquisa, então, se eu quiser, clicar, e para ver, um perfil, em especial, eu, já entro, e ele já me mostra informações aqui, se a pessoa está no meu círculo, as postagens da pessoa, quem ela tem, pessoas em comum, que ela tem comigo, enfim, informações aqui, bem, bem interessantes, uma outra coisa legal é o seguinte, uma dica aqui, esse é um macete mesmo, do Google+, clica em barra, e vou procurar, o que é barra? Tudo, procurando tudo, ele mesmo já marcou aqui, se você quer fazer, e ele vai atualizando aqui, tempo real, tanto que tem um botãozinho pausar, se você não quiser, que ele vá atualizando, que é muita coisa, o fluxo aqui é constante, como diria o Zé Graça, e o movimento é verdadeiro, aqui nessa pesquisa, por tudo, se você não der um pausar, vai continuando, e vai continuando, uma, uma setinha é o seguinte, você quer saber, o que está acontecendo, na sua cidade, você, clica aqui, estou na busca em tudo, eu venho aqui, em tudo, clico a cidade, vou colocar aqui, a minha cidade, com o estado, tá, olha que legal, apareceu o Ilionir, um abraço aí, o Ilionir, e o que está rolando aqui, na minha cidade, ele pega aí, pela localização, olha que legal, alguém aí participando, do evento, pessoas compartilhando os locais, tá, e se quiser ainda, filtrar, pelas mais recentes, clica aqui, e filtrou, pelas mais recentes, o Demetrios Rocha, aqui, fez um compartilhamento, né, e por aí vai, dá, dá, dá para ir, vendo, os mais recentes, tá, olha só então, moçada, é, dava para a gente ter explorado aqui, mais detalhes do Google+, mas o vídeo já está grande, tá, não está muito padrão aí, do que é, do que é, do que é, pretendido para o canal, pelo menos por enquanto, então vamos parando por aqui, já deu para ver os principais recursos, as principais interações, tá, é, algo que eu recomendo, é que vocês, entrem aqui, na comunidade, Google+, Brasil, principalmente, se vocês são iniciantes, dá para ver muita coisa legal, muita pergunta, aqui, se, se você buscar algum termo, na busca da comunidade, que fica aqui à esquerda, aqui, inclusive, dá para ver algumas informações legais, né, mas, na busca, procurem, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, podem me perguntar, aí, no Google+, ou pelos comentários do YouTube, logicamente, mas, nessa comunidade, Google+, Brasil, que é muito interessante, coloque aqui, os termos da sua pesquisa, provavelmente, alguém, já fez, ou já tem essa dúvida, e você vai conseguir encontrar pessoas discutindo, se não conseguir, entre na comunidade, poste aqui, a sua dúvida, em discussões gerais, novidades, problemas, dúvidas, e dicas, o pessoal aqui é muito legal, eu participo, ativamente, aqui, da comunidade, e, se você entrar, a gente, com certeza, se encontra por aqui, também, tá legal? Então, é isso, pessoal, se você gostou, dá aí, o seu joinha, no YouTube, se você acha que vale a pena, compartilha, nas redes sociais, principalmente, Google+, tá? Muito obrigado, por ter assistido o vídeo, e até a próxima. Tchau.